I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa terça-feira, dia 8 de agosto de 2023 Separei pra essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou tá deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show galera? Antes de mais nada pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já peço ajuda aí pra se inscrever aqui no canal Deixar seu like no vídeo que é muito importante também e comenta aí o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, né? Seu comentário é muito importante pra eu tá tentando melhorar cada vez mais o canal Bet Green pra vocês E quem puder também compartilha o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram Convido o pessoal a conhecer o canal Bet Green que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá? Pra maiores informações aí sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição desse vídeo Também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela A partir do WhatsApp vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E vamos ao que interessa galera, nessa rodada de terça-feira a gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Vamos ter qualificação aí da Liga dos Campeões Vamos ter aqui Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tá? Entre outros jogos, né? Primeiro jogo que a gente vai comentar é jogo que já começa à tarde, né? Três horas da tarde, nosso primeiro jogo A gente vai ter aqui o Copenhague, da Dinamarca, jogando em casa Contra o time do Esparta Praga, da República Tcheca Jogo três horas da tarde Jogo válido aí pelo jogo de ida, né? Primeiro jogo vai ser lá na Dinamarca, segundo jogo na República Tcheca E nesse jogo aqui, acredito que pela campanha que o Copenhague vem apresentando Ele tem favoritinho pra conseguir uma vitória, né? Vem de uma sequência muito boa aqui, né? Dos últimos dez jogos Oito vitórias, uma derrota e um empate, né? Tem uma sequência muito boa de cinco vitórias seguidas, né? E é uma equipe muito forte quando joga no seu território, né? O Esparta Praga também vem fazendo a campanha muito boa, né? Dos últimos jogos aí, tem conseguido boas vitórias Vem de quatro vitórias seguidas, né? Mas é aquilo, né? Nesse primeiro jogo aí, eu acredito que o Copenhague tem até um pouco de favoritinho Tá pagando uma odd 2,10, 2,7, dependendo da banca E a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence com empate anula, tá galera? Grande chance aí do Copenhague vencer ou talvez um empate, né? Então a gente pega esse empate anula aí por segurança Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente vai com mais de um gol e meio na partida Acredito que é jogo bom pra dois gols ou mais Placar pra esse jogo, vou arriscar dois a um Casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter um amistoso Interclube aqui, né? Um amistoso que eu achei interessante, né? A gente vai ter o Barcelona contra o Tottenham, né? Uma equipe da Espanha contra uma equipe da Inglaterra Jogo 3 horas da tarde Nesse confronto aqui acredito que é muito interessante pra gols, né? Os amistosos que a gente tem separado aqui tem batido, né? O mercado de gols, né? A gente vai ver aí nos últimos 5 jogos aí O Barcelona venceu 3 e perdeu 2, né? E o mais de 2 gols e meio, por exemplo, bateu em 3 oportunidades Enquanto o Tottenham, né? Nesses amistosos aí que fez recentemente Venceu 2 e perdeu 1, né? E bateu mais de 2 gols e meio nos 3 jogos, né? 5x1, 5x1 aqui contra o Shakhtar E 3x2 pro West Ham, né? Onde o West Ham acabou vencendo, né? Então assim, vem de alguns resultados aí interessantes aí As duas equipes, né? Especialmente no quesito de gols E a gente vai com a primeira opção Com a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Na minha opinião é um jogo interessante demais Pra 3 gols ou mais Segunda opção a gente pega o Ambos Marcos Que também tem grande chance aí De bater gol das duas equipes, né? Amistoso aí tá sendo aberto, né? A defesa não tá sobressaindo muito Então aqui o Ambos Marcos Na minha opinião tem grande chance de acontecer Placar pra esse jogo Vou arriscar 3x2 Barcelona Agora vamos pra mais um jogo Aqui a gente vai ter Liga dos Campeões de Qualificação Vamos ter o PSV da Holanda Contra os Turmigrais da Áustria Jogo 3 e meia da tarde O jogo de ida vai ser lá na Holanda E acredito que o PSV acaba levando favoritismo, né? Tá pagando uma odd de 1,44 1,42 Dependendo da banca Tá uma odd boa E o PSV que vem de bons resultados Nesses amistosos aí Recentemente venceu 4 E teve esse jogo aqui da Supercopa da Holanda Onde venceu o time do Feyenoord E foi campeão aí da Supercopa da Holanda, né? Então acabou aí conseguindo já ser o primeiro título aí Nesse ano de 2023, né? E acredito que nesse jogo aqui de ida O PSV tem grande favoritismo pra vencer, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica casa vence, né? PSV pra vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais de meio gol no primeiro tempo Acredito no primeiro tempo Vai sair um golzinho pelo menos Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 3x1 casa 3x1 pro PSV Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter Campeonato da Islândia Primeira divisão Vamos ter aí o Rafnanjordú Jogando em casa Contra o Vikingu Reykavik Jogo 4h15 da tarde Jogo válido pela rodada 18 O Vikingu Reykavik já tá classificado, né, galera? Já tá classificado aí pra fase de grupo aí Da disputa do título, né? Então só vai cumprir tabela E o Rafnanjordú Que ainda tá aí brigando Pra conseguir essa Essa classificação aí Pra disputa do título, né? Pra entrar nesse grupo aí E é uma equipe que tá com 24 pontos, né? E atrás aqui tem o Akureiri Que tá com 21 Tem o Copavogu Que tá com 20 Então são equipes aí que Podem acabar aí Entrando nessa briga aí Junto com o Rafnanjordú Pra conseguir essa última vaguinha aqui, né? Última não, né? Porque tem aqui o K.R. Reykavik Tem o Estudjarnak Que tem 25 pontos Então assim Teoricamente tem 3 vagas aqui Pra ser disputada, né? Então o Rafnanjordú Vai em busca aí Dessa vitória Aproveitando aí Que o Vikingu Reykavik Tá classificado, né? E a gente vai ter um jogo aberto, né? Um jogo com chance De 3 gols ou mais E também gol das duas equipes, né? Mesmo classificado aí O Vikingu Reykavik Na minha opinião Marca um golzinho pelo menos Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de 2 gols e meio na partida Grande chance aí De bater 3 gols ou mais Segunda opção A gente pega o Ambos Marco, né? O Ambos Marco aqui Também é bem interessante Placar pra esse jogo Vou arriscar um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos pros jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa Libertadores Oitavas de final O jogo de volta, né? A gente vai ter o Fluminense Jogando em casa Contra o time do Argentino Júnior Jogo 7 horas da noite O jogo vai ser no Maracanã O Fluminense vai estar decidindo em casa Primeiro jogo Conseguiu arrancar um empate Muito interessante Poderia até ter vencido esse jogo, né? Mas o empate não foi ruim, né? O time do Argentino O jogo estava vencendo aí Em casa por 1x0 E teve o goleiro expulso E acabou que o Fluminense Acabou se favorecendo disso Conseguiu um empatezinho ali E como eu falei Poderia até ter virado, né? Mas o empate não foi ruim Na minha opinião O Fluminense grande favorito Para vencer esse jogo, né? É uma equipe aí Que jogando em casa Tem um bom aproveitamento Dos últimos 10 jogos aí São 6 vitórias e 4 empates Não perdeu, né? Jogando no seu território E o Argentino Júnior É uma equipe que oscila bastante, né? São 3 derrotas 4 vitórias e 3 empates, né? Oscila bastante Jogando fora de casa Mas eu acredito que o Fluminense Tem uma equipe melhor, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence Fluminense Para vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais de um gol e meio Na partida Acredito que vai bater 2 gols ou a mais Placar para esse jogo Vou arriscar 2x1 casa Talvez um 2x0 para o Fluminense Mas vamos 2x1 casa Agora vamos para mais um jogo Aqui da Libertadores Vamos ter o Atlético Paranaense Jogando em casa Quanto o time do Bolívar Jogo 9 horas da noite Jogo de volta Vai ser lá na Arena da Baixada Agora liga a Arena E no primeiro jogo aí O Bolívar conseguiu Um ótimo resultado, né? Todo mundo sabe que o Bolívar Naquela altitude Eles são enjoados, né? É difícil de vencer eles lá E acabou metendo 3x1 No primeiro jogo Então pode perder aí Por um gol de diferença Que já está classificado aí Para as quartas de final, né? Se vencer aqui o Atlético Paranaense Por dois gols de diferença No caso o Atlético Paranaense Vencer por dois gols, né? Leva para os pênaltis, né? Então assim O Atlético Paranaense Tem que sair para o jogo aí Para tentar pelo menos Levar essa partida para os pênaltis, né? Não vai ser tarefa tão fácil Porque essa equipe do Bolívar É uma equipe enjoada Mas eu acredito no favoritismo Do Atlético Paranaense Por segurança A gente vai pegar o mercado de gols O mercado de gols aqui Na minha opinião Muito mais favorável, né? A gente vai ter chance De assistir um jogo aberto Até mesmo para assistir um gol No primeiro tempo, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de meio gol No primeiro tempo Segunda opção para esse jogo A gente pega mais de dois gols e meio Na partida Acredito que a gente vai assistir aí Três gols a mais Placar para esse jogo Eu vou estar arriscando Três a zero casa Três a zero para o Atlético Paranaense Acredito que o Atlético Paranaense Vai se classificar Agora vamos para mais um jogo Aqui da Libertadores, né? Vamos ter um jogão por sinal, né? Vamos ter aqui o Internacional Jogando em casa Quanto o River Plate da Argentina Jogo que acontece nove horas da noite Jogo de volta Primeiro jogo o River Plate Conseguiu uma vitória por 2x1 É uma vitória Mas não foi uma vitória assim Muito convincente, né? Então o Internacional aí Tem possibilidade até mesmo De conseguir essa classificação Mas pela frente vai ter o River Plate Que tem uma equipe muito boa, né? O Internacional que tem oscilado bastante, né? Se a gente for ver os últimos dez jogos aqui Apenas três vitórias, né? A última vitória foi na Libertadores em junho, né? Foi dia 28 de junho, né? Então assim Quase dois meses a última vitória do Internacional Depois disso aí conseguiu quatro empates E três derrotas, né? Uma campanha aí Bem preocupante E na minha opinião Esse jogo aqui Querendo ou não, galera Eu acredito até um pouco No favoritinho do River Plate Mesmo jogando fora de casa Mas vamos pegar o mercado de gols aqui Que é mais seguro, né? Na minha opinião A gente vai assistir dois gols ou mais, né? Especialmente que o Internacional Tem que sair pro jogo Em busca da vitória Então Dois gols nessa partida Que é bem provável de acontecer E também Quem sabe Assistir gol das duas equipes, né? Não assim Não duvido muito Que bata gol das duas equipes Nesse jogo, não Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um gol e meio na partida Grande chance de bater dois gols ou mais Segunda opção A gente pega o ambos marco, né? O ambos marco aqui Na minha opinião É bem interessante Pra cá pra esse jogo Vou arriscar um empate de um a um Agora vamos pro nosso último jogo Copa Sul-Americana Jogo de volta aqui Das oitavas de final, né? Jogo entre News Old Boys da Argentina Contra o Corinthians Jogo nove e meia da noite O jogo vai ser lá na Argentina Primeiro jogo O Corinthians conseguiu uma vitória Por dois a um Jogando em casa E agora tem o empate A seu favor, né? Mas acredito que o News Old Boys Jogando em casa Vai em busca dessa vitória, né? Até o momento aí o News jogando em casa É uma equipe que empata bastante, né? São seis empates e quatro vitórias Mas é aquilo Não perdeu, né? Jogando em casa Não perdeu nesses últimos dez jogos Então assim É uma equipe chata Quando joga no seu território Por sua vez aqui O Corinthians jogando fora de casa Tem três vitórias Quatro derrotas E três empates Uma campanha assim Que oscila um pouco E querendo ou não aqui, galera Acredito que a gente vai ter duas possibilidades Talvez uma vitória aqui do News Old Boys Ou empate E também uma partida com menos gols Acredito aí que dois ou três gols no máximo Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Menos de três gols e meio na partida Na minha opinião Não vai bater muitos gols nesse jogo, não Segunda opção A gente pega a casa Vence com empate e anula, né? News Old Boys Com empate e anula aqui Também é bem interessante Placar pra esse jogo Vou arriscar um a zero casa Acredito que esse jogo Vai ir pros pênaltis E o Cássio Vai acabar ajudando o Corinthians A conseguir essa classificação Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa terça-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar muito Que é o principal, né? E agora eu vou estar deixando pra vocês Os dois bilhetes que eu prometi No começo do vídeo O primeiro bilhete É esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro bilhete Pra essa rodada de terça-feira A gente vai com essa tripla, tá? Pegamos três joguinhos Bem interessantes Primeiro jogo aqui Liga dos Campeões de Qualificação Jogo entre PSV Contra o Sturm Graz Colocamos aqui Vitória do PSV Segundo jogo Campeonato da Islândia Pegamos aqui O jogo entre Rafnanjorduk Contra o Viking Gurhekavik Aqui a gente botou Mais de um go e meio na partida E o jogo da Libertadores Jogo de volta Entre Atlético, Paranense e Bolívar Pegamos mais de um go e meio na partida também Nosso bilhete gerou Mod final de 1 em 93 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 193 reais e 66 centavos Esse bilhete Acredito que tem 75% De chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo e último bilhete Pegamos mais uma tripla Mais três joguinhos Aqui nesse bilhete Primeiro jogo aqui Amistoso Interclube Entre Barcelona e Tottenham Colocamos mais de um go e meio na partida Pegamos aqui Libertadores Jogo entre Fluminense e Argentino Júnior Botamos aqui Fluminense Vence com empate a nula Pra dar aquela segurança extra no bilhete E o terceiro jogo Mais o jogo da Libertadores Internacional contra o River Plate Pegamos mais de um go e meio na partida Esse bilhete gerou Mod final de 1 em 94 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 194 reais e 80 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% De chance de bater Tá um bilhete também Muito bem elaborado e com grande oportunidade Pra essa terça-feira Enfim galera Finalizamos mais um vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Dos palpites Dos bilhetes que eu acabei de deixar Se você gostou Deixe um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta que seu comentário é muito importante E compartilhe o link desse vídeo aí Com seus amigos Nas suas redes sociais Whatsapp Telegram Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen Que eu vou agradecer muito A todos vocês Tá show galera Um forte abraço a todos vocês Um ótimo lucro nessa terça-feira E conto com a presença de vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto galera Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau